Música A nossa luta, e a gente não pode esquecer de dizer isso, nós estamos em greve e que esta greve, ela não tem condição de recuar sem que o pleito seja contemplado ou seja, ainda que se aprove esse projeto de lei, ainda que essa folha seja colocada não vai mudar a nossa luta, de forma que não é esse projeto de lei chegando nessa casa dessa maneira, e ainda que fosse aprovado, sabiamente a Câmara não fez, que resolveu o conflito então é para deixar isso bem claro, pelo contrário, vai piorar se fizer isso porque o objetivo dos poderes, judiciário, legislativo e executivo é construir uma sociedade junta, humana e solidária, o que é impossível sem o diálogo ou se uma das partes é empurrar a força, a solução daquilo que está em conflito eu entendo que o projeto de lei chega assim, o dia sujeitíssimo, protocolado no último minuto um dia antes, é complicado, não resolveria isso para os vereadores de forma que, tirar de votação é um marco de sabedoria debater é um marco de sabedoria e uma cultura nessa casa mas nós só podemos sair daqui quando a sessão for encerrada o discurso do contador, parabéns contador, justificou seu salário, parabéns mas infelizmente, não se sustenta, que é muito simples, quer ver? veja só, se o município está arrombado, se o município está quebrado se o município está de joelho, com a língua de folha e pinto na mão não foi o servidor que causou isso aí, quando ficava em cátua, a solução para toda essa miséria é o servidor perder direito para financiar aquilo que ele não causou aí você tem uma tremenda juiz justiça então veja só, eu tenho acompanhado os senhores vereadores que é o alvo do nosso diálogo hoje, do nosso discurso muitas situações semelhantes a essa quando o executivo não resolve suas tendências e a coisa pior é do lado de lá e nunca ouve os vereadores, ele manda a bomba para cá tanto é que nós temos que cuidar e dizer epa, nós não vamos brigar com os vereadores não, nós precisamos ter espaço para mostrar para os vereadores o quanto esse projeto de lei é imoral e inconstitucional veja, eu estou criticando o projeto de lei não estou criticando pessoas, estou criticando o projeto por quê? porque, gente, primeiro, se o contador não tem aumento aqui tem reajuste a diferença entre reajuste e aumento é repor a inflação aumento é quando você repõe a inflação e além disso, dá um percentual a mais os senhores vereadores vossas recebências podem não ser advogados, mas fazem leis e conhecem muito bem como é que as leis funcionam mas vem muito mais do que muitos advogados que não militam nesta área ora, se quando você lê o projeto de lei que está escrito vão dar 4% veja só a data base do professor é janeiro o INPC de janeiro de 2012 para janeiro de 2013 que é janeiro a data base tanto que tem que retornar o dia janeiro foi de cerca de 7% o que estão dando que é 4% não é nem o INPC e para professores cujo índice de reajuste é a correção do valor aluno que foi de 16,85% então, aí aqui eu me dirijo aos nobres vereadores que compõem a comissão de constituição e redação o projeto é inconstitucional porque não dá nem o INPC de janeiro a janeiro que é em torno de 7% reajuste não aumenta o seu contador reajuste então, senhores a questão do professor e olha que essa luta não é só por professor não tem também o pessoal da saúde e os demais servidores que ganham acima do salário mínimo que a proposta é cego se na justificativa do projeto de lei está dizendo que está cumprindo a constituição que tem que dar o reajuste para o professor e os demais não tem direito ao reajuste nem do INPC aí você já tem uma discriminação na omissão em mandar projeto para a saúde e outra discriminação naquilo que mandou a lei do PIS é clara o reajuste do professor está lá no artigo 5º tem que ser no mínimo igual ao reajuste do valor aluno que foi de 16,85% olha, senhores vereadores a comissão de constituição e justiça não pode liberar esse parecer para ser votado em plenário porque o INPC dado é 4% abaixo do período e dois o professor está lá a constituição tem no artigo 26,8 o professor tem direito ao PIS para ser valorizado foi feita a lei do PIS os governadores questionaram o Supremo disse é constitucional e a lei do PIS é a lei nacional e no artigo 5º está escrito o reajuste é pelo valor aluno ou seja, o reajuste dos professores para nível médio tinha que ser de 16,85% e é assim linear para todas as classes graduado, pós-graduado, especialista o que está acontecendo aqui? está lá escrito no primeiro artigo 4,85% e para o nível médio eu vou fazer uma pergunta aqui porque gente os fatos não mentem quer ver? quem for professor com nível médio levante a mão quem é professor graduado levante a mão por favor, baixe quem é pós-graduado levante a mão senhores vereadores nós temos uma cidade que tem 4 professores com nível médio o município está dando um reajuste para esse pessoal só de nível médio de 12% ou seja 4,85% abaixo da fórmula do valor aluno e para os graduados e para os pós-graduados 4% quer dizer então que quem investiu na faculdade pegou 1 para fazer especialização em Fortaleza limbar tudo em pé vai ter só 4 e ninguém que está aqui de nível médio vai ter 12 mesmo assim abaixo da fórmula do valor aluno senhores vereadores a matemática não mente é muito fácil chegar aqui com um monte de palavra para confundir as pessoas é fácil mas a matemática não mente quer ver? qual é a situação do professor hoje aqui em redenção qual é o patrimônio social do professor aqui em redenção sabe qual é? hoje o professor está ganhando o piso de 2012 que é 1.451 reais mais 7% porque redenção sempre pagou acima da lei do piso e a lei do piso senhores vereadores quando foi feita foi feita com muita sabedoria lá no parado 3º do artigo 3º diz assim eu vou dizer numa linguagem comum onde já ganhar acima do piso não pode reduzir porque senão é usar a lei do piso que criou o piso mínimo para onde paga abaixo paga o mínimo mas a lei para onde já paga mais tem que manter as vantagens se não nas grandes capitais ou cidades que a categoria é mais gruta e usar a lei do piso para diminuir como é a redenção ganha aí vamos pegar a realidade até dezembro de 2012 que eu estou ganhando hoje e essa conquista foi conquista da categoria em luta não é de ninguém é da categoria e foi aprovada nesta casa foi esta casa a partir da luta da categoria que entendeu de manter esta vantagem foi esta casa até porque passou por lei aqui nada foi dado para o céu foi aqui nesta casa então o que é que nós temos que hoje em redenção o piso para nível médio é de R$ 1.517 que é o que R$ 1.451 que é o piso do médio do ano passado mais 7% o que é que a categoria reivindica manter isso pagar o piso do médio e os 7% que já ganham não estamos pedindo nada nem reivindica na roda agora o que é que o município está propondo para o seu projeto pagar R$ 1.695 para jornada de 40 horas ou seja e qual é o piso hoje do médio usando a portaria R$ 344 do médio é para ser R$ 1.695 e R$ 1.680 esse projeto sendo aprovado o que vai acontecer o nível médio não tem nenhum aqui só tem 4 vai ganhar R$ 0.80 abaixo do piso do médio e ainda estão tirando os 7% que está sendo parado até hoje esta casa vai assinar um cheque branco aqui caçando 7% do professor de redenção se o município está falido quebrado então uma coisa é o discurso de estar quebrado vai ter que vir aqui prestar conta para essa casa mostrar onde está o dinheiro quanto contratado tem quanto está na palestra vindo aqui com números a distinção e está gastando 70 se está gastando 70 e tantos por cento e não deu um vídeo de reajuste tem alguma coisa que não é essa coisa como é que ela cresceu se não deu nada aí o que já acontece o que já acontece aprovar esse projeto de lei vossas excelências estarão tirando que já deve ter sido mantido até hoje o piso do médio mais 7% quando é que deveria ser pelo projeto de lei deveria ser então o IPC de 1.600 o piso de nível médio de 1.695 e 1.080 mais 7% era para a tabelinha chegar aqui hoje 1.000 quanto tempo o senhor fez isso só para concluir é para ser 1.814,50 aí cada setor de nível médio está perdendo a partir de hoje todo mês o resto da vida 119,50 reais o graduado da excelência com os 4% que estão dando ser discriminado não é nem o IPC vai ter um prejuízo de ir para 2.101 mantendo só o direito adquirido está perdendo para sempre para o resto da vida 274 reais e o especialista está perdendo 308 reais sabe por quê? porque ao reajustar só 4% dos demais reduzir a carreira aqui hoje hoje a diferença do nível médio que o graduado aqui é de 15,83 estão reduzindo só para 8 então quem se formou quem acreditor na carreira está sendo fraudado com esse projeto e não inventa o discurso para não ter miséria não se tem miséria vamos equacionar agora usar a desgraça para desgraçar a vida do professor não vamos então sentar negociar e dizer assim não podemos pagar abre as contas a própria lei do piso diz quando não tem dinheiro pega a União que ela complementa e a história da lei de responsabilidade fiscal o senhor contador o senhor não falou direito aqui o artigo o artigo 22 da LRF diz diz que todo aumento dado que ultrapassa o limite prudencial é ilegal mas aí tem esse vírgula é certo salvo para cumprir lei ordem judicial ou acordo então aqui esse projeto viola a lei do piso viola a constituição federal se o prefeito cumprir que nem que ele seja 60% ele está embasado em lei agora dizer que o prefeito pode ser preso se cumprir lei é um absurdo ele pode ser preso a se violar a lei do piso a se violar a constituição o prefeito precisa ouvir outras assessores é bom que exclui outros advogados porque não estão nem dizendo as coisas a perigo direito ele vai hoje bem que o jornal o povo prenderam o ex-prefeito de São José com o Amarante e 20 pessoas e está lá a relação de 16 prefeitos presos pela Procap nós já vamos concluir então essa lei se não vozem isso pronto essa lei encaminhamento a Câmara a Câmara é tirada vota vota 3 encaminhamento que eu com muita humildade já parou 20 minutos desculpa então vou fechar gente vou fechar pessoal veja só encaminhamento sugestão sugestão para a Câmara Municipal não segurar essa bomba que vocês não fizeram vocês não foram ouvidos para fazer essa bomba que acaba conferindo o professor certo tirar de votação e esta casa mediar chamar poder executivo e a categoria para negociar para ver se ele resolve é o conflito e não cria mais problema com uma questão como essa e dizer para a comissão de justiça e redação não deem para ser favorável a um projeto que inclusive discrimina professor contratado contratado não tem direito a isso aí o mesmo professor estava demorando uma escola ganha o piso a tarde ficou contratado ganha abaixo viola a constituição e esse parecer mesmo da comissão vai ser assinado nós queremos a cópia dele e o papel dessa comissão é evitar que venha para plenário projetos inconstitucionais muito obrigado seu presidente que sempre o processo que tem hoje mas a gente espera dessa casa eu não sei o que fez como eu que fez seja mediadora então eu tenho que fazer dessa casa marionete e a neta não vai acontecer porque essa casa é grande é uma tenta lição e democracia muito obrigado e aí e aí A CIDADE NO BRASIL